Dono dos louvores como ele chegou na casa, eu cuido de ti, ele sempre vem. Dentre outros sucessos que impactaram o público cristão, seria esse o momento onde a dupla encerraria a sua carreira? Olá queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma notícia aqui do meu gospel. E no final desse vídeo, ainda falo sobre a nossa querida irmã em Cristo, Amanda Vanessa. Pessoal, muitos estão se perguntando se esse seria o fim da dupla pernambucana Canção e Louvor. Olha gente, o caso é muito sério e o cantor Cláudio Louvor acaba de anunciar uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental. E Cláudia Canção seguirá cumprindo as agendas sozinha. Muito triste isso pessoal. Os seguidores deste lindo ministério Canção e Louvor lamentam o comunicado que Cláudio Louvor fez nas redes sociais. Veja, abre aspas, ele disse, a paz irmãos, Cláudio Louvor aqui, para dar uma palavrinha com vocês. Há cerca de três meses tenho enfrentado uma enfermidade no qual tenho tentado com todas as minhas forças vencer. Há dias bons, dias não tão bons, e nessa, Deus, minha esposa e filhos, meus pais e irmãs, têm sido grandes ajudadores. Bem como pastores que têm de perto me auxiliado. Também já estou buscando ajuda na medicina, obviamente. Ainda não fui diagnosticado. Sigo aguardando alguns exames. Mas sinto uma grande fadiga mental e física. Por vezes tenho falta de fôlego, mão suando, falta de ar, dificuldade para dormir, entre outros. O psicológico tem afetado meu físico e até hipertensão tem me ocorrido na última semana. Como eu disse, há dias em que estou bem, mas o ritmo das nossas agendas, voos na madrugada e todo o contexto que envolve a minha rotina, não tenho conseguido avançar como gostaria em minha recuperação. Diante disto, foi-me orientado pelo médico a descansar por 60 dias, pois tenho percebido que sempre que volto das agendas, me ocorre um retorno a sintomas desfavoráveis. Não é fácil, mas tenho buscado tratamento para melhorar e ficar bem o quanto antes. Diante do exposto, me ausentarei por este período das agendas. A Cláudia seguirá cumprindo os compromissos com as igrejas e pastores que assim aceitarem. Acredito que em setembro estarei de volta e com a ajuda do Senhor, pronto para entregar o meu melhor como sempre fiz. Orem por mim, minha saúde e por minha família. Sei que o Senhor está comigo e vencerei esta guerra. Grato desde já pela compreensão e orações. Cláudio louvou. Escreveu ele. Pessoal, vamos estar orando pela vida do nosso irmão em Cristo, Cláudio louvou. Porque essa é uma batalha de muitas pessoas. Deus, tenho certeza que tem um propósito em tudo isso, em nome de Jesus. Assista agora esse vídeo rápido e já já eu volto com mais informações. Eita, que tem muita coisa de ruim acontecendo na sua vida por esse tempo, né? E você tem perguntado a Deus, Deus, qual é o meu problema? Eu não estou te entendendo. Vou te dizer qual é o seu problema. É tentar entender a Deus e o seu trabalhar. Se põe um pouquinho no lugar de José. Sim, José da Bíblia. Ele recebeu de Deus um sonho e num sonho ele entendeu que ele iria governar aquelas terras. Mas, do sonho ao trono, foi um caminho árduo. Foi desprezado pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cisterna. Foi vendido. Foi preso injustamente até chegar no trono. Você tem que entender uma coisa. Esse deserto, essa perseguição, essa cisterna, essa prisão, não é pra sua morte, não é pra seu fim. Não é pra te destruir. É pra te amadurecer. Porque Deus pode estar preparando sim uma bênção pra você. E Ele está. Mas primeiro, Ele está preparando você pra bênção. Dê um glória aqui se você recebeu. Comente um amém. E compartilhe esse rio, porque tem mais alguém precisando ouvir essa palavra. Bem, pessoal. Os fãs da cantora Amanda Vanessa voltam a fazer cobranças nas redes sociais pedindo notícias de Amanda Vanessa. Uma seguidora escreveu. Não sei para que postar coisas como se fosse ela. E não é. Não foi ela que postou. Além de não dar notícias, ainda fica usando o Instagram dela como se fosse ela. Todos nós queríamos que fosse. Uma outra seguidora postou também. Ter notícias dela. Outro seguidor também colocou. Cara, os fãs precisam saber o estado da Amanda. Sua esposa é muito querida pelo público que ama o trabalho dessa grande mulher. Outra seguidora também postou. Falta de profissionalismo de você. Não falar de Amanda. Pessoal, como eu sempre falo, o momento ainda é muito delicado. Já são quase um ano e sete meses internada. E eu sei que não é nada fácil. E outra, gente. Amanda Vanessa não é somente uma figura pública. Ela é um ser humano. Ela deve sim ser preservada. Viu, pessoal? Se você não entende isso, eu quero que você coloque diante de Deus para que o seu coração venha se dispor a estar entendendo o lado do próximo. Ainda estamos aguardando novos informes sobre o último procedimento para a alta de Amanda Vanessa, segundo seu esposo, Dobbson Santos. O interessante mesmo é que nós, nesse momento, pudéssemos transformar essa revolta que muitos expressam através de comentários e substituir por orações. Oremos por Amanda Vanessa. E você? Deixe a sua opinião também nos comentários. Não se esqueça de que Jesus te ama. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele é fiel. Ele é fiel e Ele cumpre. Não desanime, não se entristeça. Adore o nome do Senhor, porque quem vai fazer é o Senhor. Amém? E eu quero convidar a você a também me seguir nas plataformas digitais, gente. Tem no Spotify, no Twitter, no Apple Music, no YouTube Music, na Amazon Music e no Google Play. Tem muitas plataformas. A plataforma preferida que você tem aí no seu celular, você coloca lá Amanda Vanessa, vai aparecer lá a minha foto. Eu acho que eu estou assim. Eu não sei como é que eu estou, gente. Oi, amor. E você, coloca lá Amanda Vanessa, vai aparecer um coraçãozinho. Mas é só clicar no coraçãozinho lá que você já está me seguindo e vai ouvir todas as minhas músicas, tá bom? Ah, eu quero que vocês façam. O pessoal que eu estou fazendo, já estou repostando no Instagram. Eu quero que você faça um print também no seu celular, mostrando que me segue. Quer compartilhar você, tá bom? Oi, Sene Pinto, amo seus louvores. Amém, meu amor. Deixa eu te abençoe. Adriano Silva, deixa eu te abençoe também a Wanda. É muito gostoso estar com vocês. E se você não sabe como baixar no celular, gente, se você tiver um smartphone, um exemplo, aí tem o quê? É o Google Play? Não. É o... Ai, não sei se o nome agora. Que você baixa os aplicativos que você quer no celular. Tipo, você quer baixar o Instagram, você não tem. Você não vai lá no Play Store, né? E baixa. Então, coloca lá. Deezer. Ou Spotify. Ou Amazon Music. Coloca lá no seu celular. Aí você baixa, você vai colocar o seu e-mail que você usa pra usar. Que você já usa nas redes sociais, no Facebook ou Instagram. Você coloca lá e coloca a sua senha. Você já vai estar lá conectado, já vai estar lá com o seu aplicativo, tá bom? E quando você baixar, coloca lá na busca Amanda Vanessa. Aí vai aparecer a minha foto. Aí vai aparecer a minha foto. E do lado da minha foto tem uns três pontinhos. Não, tem um coraçãozinho. É só clicar no coraçãozinho que você já tá me seguindo. Tá bom? Oi, Gisele. Tchau, tchau.